Sejam todos bem-vindos ao Passeio da Vava Vera. Hoje a Vava Vera veio pescar e a pescaria deu boa, hein? Ó, um caranguejo. Bão todo, hein, pra pescar. Um caranguejo. Caranguejo é bom pra pescar, que pesca cada peixe bonito, hein? Lindo, maravilhoso e delicioso também. Então, vamos lá pra nós jogar a linha lá. Agora é só esperar o bitelo. Vai esperar o bitelo que já já tá pegando ele. Ai, beliscou. Ai, eu puxei. Aqui é lindo, maravilhoso pra gente pescar. Uma delícia. Pensa que é gostoso. Vamos lá? Tem dente, tem? Tem. Tchau, 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 tchau. Ó. Lindo, né? Pescareia que deu boa. E a Vava Vera trouxe o colete novo, que a Vava Vera comprou, pra pôr, né? Que as minhas amigas falaram, Vava, era perigoso andar, né? Então, ó. Vamos lá agora. Vamos continuar a pesca aqui. A Vava Vera tá aqui, ó. Esperando o bitelo. Espero que vocês gostem. Tchau.